A polícia apreendeu tabletes e buchas de maconha que estavam escondidos em uma casa no bairro Alto Santo Antônio, em Juiz de Fora. O local já era conhecido como ponto de tráfico de drogas. Vamos ver. Olha que beleza, hein? Olha! Que isso, gente! Que enxadada boa, hein? Parte da droga tinha sido enterrada. O restante do material, que segundo a polícia já estava pronto para venda, foi encontrado dentro de um buraco na parede. Ao todo, foram apreendidas cerca de 200 buchas e 3 barras de maconha. A polícia militar recebeu a informação da comunidade a respeito de indivíduos que estariam andando no bairro, indivíduos que estariam armados. Uma viatura conseguiu ver que esses indivíduos acessaram um escadão, esconderam a droga em uma casa. Essa droga estava aí num buraco, né? Que foi localizado pela Guaranição Policial Militar. A droga foi encontrada dentro desta casa que parece ainda estar em construção e fica numa rua sem saída. Segundo a polícia militar, o local já era conhecido como ponto de tráfico de drogas. Além disso, a rua também já foi palco de outros crimes. No dia 19 de setembro, um jovem de 25 anos foi morto a pauladas bem aqui, a poucos metros de onde a droga foi encontrada. Na mesma rua nós tivemos a ocorrência de um homicídio consumado. E no mesmo bairro nós tivemos um homicídio tentado. São eventos recentes. Então essa rua já tem sido alvo de ações de inteligência por parte da polícia militar. Bem como a própria comunidade tem reforçado muito esses laços conosco e passando diversas informações justamente para possibilitar a prisão desses indivíduos que são contumazes. Um jovem de 18 anos que estava no local onde a droga foi achada, foi preso. Ele já tinha passagens pela polícia. Esse mesmo indivíduo já foi preso pela polícia militar. Também no bairro de Santo Antônio tem dois meses. Ele foi posto em liberdade e hoje, novamente, para nossa surpresa, ele estava cometendo esse ilícito penal, o mesmo tipo penal, e foi preso novamente. Agora, a PM deve continuar com as operações. As operações continuam, nós estamos nos valendo aí muito da comunidade. Ela pode ligar o 190 se ela perceber que o fato está acontecendo no momento da denúncia, ou até mesmo o 8-1. Caso ela tenha uma informação mais elaborada, algo que aconteça rotineiramente, ela pode ficar à vontade. É totalmente sigiloso e a polícia militar vai continuar a realizar essas operações para trazer mais segurança para o bairro e reduzir o medo do crime.